Não é que a culpa é da ciência, vamos dizer assim, mas de como a ciência é usada por uma humanidade que tem valores morais completamente dissociados da importância desse nosso planeta. E isso é que precisa mudar. A gente começou a se sentir meio que donos desse pedaço aqui, né? Bom, esse planeta é nosso, a gente faz dele o que a gente consegue, destruir montanhas, cavar túneis, fazer canais, plantar, destruir florestas. Então a gente faz o que a gente quer desse lugar com a tecnologia. O que não falta é cenário distópico, né? Porque é tudo, o fim do mundo está chegando, se não formos nós, é a inteligência artificial que nós estamos desenvolvendo. Então eu meio que cansei dessa história, entendeu? Eu falei, mas será que só dá para pensar dessa forma? Será que nós somos assim tão horríveis?